É fila, menino, ainda bem que nós já fizemos nossa vistoria, hein, velho? Bora, meu parceiro, acelera aí! E aí, meu nego? Galera, tudo aí, ó, gente, você tá doido. E aí, meu parceirinho, você tá bom? Você vai acelerar aí ou não, velho? Ó, esse cabo aqui vai andar também. Uhul, meu nego, eu sei que tá aí, doido, bom? Mano, e aí, Pedrinho? Rapaz, mas você é burro também, vai ter vindo mais cedo, olha o tamanho da fila que você tá pegando. Cheguei agora o foco. E aí, meu nego, a fila tá boa aí, tá gostosa? Aí sim, hein? Acelerinhazinho. É nóis, vambora. Acelerinhazinho, tá atrás de você, ó. Bora, 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 Maltinho. Eu vou amarrar esses meninos num pé de árvore lá embaixo. Ai, né, que eu não vou, não. Bora, rapaz, você vai ver, tanto que é bom. Vambora, hein, galera? Vamos dar uma volta aqui na pista. Chegou a hora de dar aquele por rolezão na pista, pra vocês conhecerem como é que é e tal. E aqui é a largada, ó. Os meninos vão começar a montar a grade agora. E aí, gente, como é que vocês estão? Só três aqui, ó. Só três, ó, vocês vão devagar aí, véi. Vocês ali, folga a mão aí comigo, hein, pô. Tá, vamos lá, galera. Aqui, ó, pit stop bem ali, certo? Os mecânicos ficam ali pra dar placa. Graças a Deus, um pit legal, top aí, pros mecânicos poderem dar placa pra gente. Aqui é a curva da largada. Fez a curva da largada. Alinhou pra reta e pau. Por em cacete. Você tá seca ainda, né, véi? Essas pedradas vão doer, menino. Tem um pedaço de asfalto lá embaixo. Ah, eu juro, graças assim de ação. Vai, credo, eu vou passar nele pra ver se corre mais, então, hein. Né, não? Vambora, galera, ó. Aqui é uma pista de flat track que tem, que o pessoal fez, ó. E... Vambora, vambora, vamos seguir aí. Chama, chama no crawl. Olha aí, ó, galera. Fez a curva da largada. Faz a curva aqui. E chama, filhão. Vai pra frente aqui, ó. Uma baixada. Tem, tipo, um lançadorzinho ali. Prova. Ei, acho que vai dar canaleta aqui no finalzinho dessa baixada, véi, ó. Bora no cantinho aqui que fica melhor. Certo? Fez a curva ali pra esquerda. A próxima é pra direita. Tem um salto ali. Vambora, chegar lá pra gente ver. Olha lá, galera. Desceu. Passou na ondulação. Faz a curva aqui. Essa parte aqui, a subida é mais alta. Aquela parte ali é bem amenizada, ó. Tá legal isso daqui que dá um diferencialzinho. Aí tem umas gracinhas também que a gente acha na pista. Olha que coisa mais linda, ó. Eita! Aí é uma loucura, hein, véi? Olha que fofo. Olha que gracinha esses meninos. Olha que gracinha. É meus filhos, rapaz. Você é segurança do Garcia, hein? É. Bora lá, galera. Fez a curva lá. Desceu. Subiu aqui, ó. Olha o mesinho. Que top. Duplinho aqui. Faz a curva e acho que vai pra retona lá. Que tá todo mundo falando, né? Que tem essa primeira mesinha. Um king. E aí o triplão. Lá. Acho que o triplão é lá. Bora lá ver. Moçada no vídeo. Não dá pra ver, não. Mas vocês não tem noção da altura desse king aqui, não, véi. É. É 10 pedros. Vai ver do lado, Pedrinho. É 10? Não, olha lá. Olha o pequenininho subindo. Não cabe mais. Véi. Tipo, eu nunca vi um king dessa altura. Nunca vi, galera. Top. Isso daqui não vai dar, meu irmão. Isso daqui não vai dar, meu irmão. Fala, Roia. Moça, eu já tô aqui no king, uai. Eu não te achei. É o Luiz Felipe. Ai, ai, ai. Nós tá aqui no king aqui. No king. Falou, maluco. Nós tá aqui no king, uai. No king, uai. No king, uai. Luiz Felipe tá agoniado, querendo mim. Falou, meu nego. Arrocha, acelera no 12. Vocês não viram a salvada que eu dei no telefone agora, não, né? Gente. Não dá, velho, pra ter noção. Pronto. A PC aqui, ó. Dá duas dessas. Dá duas máquinas dessas de altura, velho. Caraca, velho. O maluco. O maluco. O bagulho é louco, hein? Já pensou se tivesse uma reta nova pra emendar lá naquele sol? Ah, mas de novo. De novo. Se eu sou, velho. Não, vocês estão escutando essas histórias aí, né? Não, se tivesse uma reta lá, 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 a pessoa vir, não, 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 não. Dá pra emendar lá no sol? Dá, é, é. Aí já para com a Samu ali do lado, ali, pra andar, não, 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 não. Vamos lá, galera. Olha lá. Fez o duplinho lá, fez a curva, saltou a mesinha, passou pelo King, desceu. Véi, no vídeo não dá pra ter impressão. Eu tô olhando pela câmera aqui, velho. É muito fácil. Ó, quer contar os passos aqui? Saltou aqui, ó, o triplão, ó. Não dá, ó, o ruim. Sabe o que é, gente? É aqui, ó. Opa. Qual que eu cai, velho? Daqui, ó, a hora que você vem na reta, você não consegue enxergar a recepção. Esse salto que não enxerga a recepção é foda, velho. E decolar, não quero decolar, você fecha o oito. Você vai pular ou você vai arreglar? Na primeira volta, Pia. Você aposta quanto? Ó, mentira. Aí, mente. Na segunda eu vou pular, na primeira eu vou vir mandar o duplão, na outra eu já vim mandar aí. Sim, isso aí é muito no fula, que só dá o tamanho. Tá doido, o real? Uma cacete, ó. Mas é de boa, de boa. Gente, vai de boa. No vídeo não dá pra ver. Vai, vai de boa, mas que dá uma dorzinha, um friozinho no coração. Eu não vou mentir, não, tá, velho? Pra pular as primeiras vezes. Ô, no vídeo não parece, mas é muito alto. Pronto, agora você fala que dá pra pular lá no da frente também, Otávio. Mas dá pra pular lá no da frente também, Otávio. Mas dá pra pular lá no da frente também, Otávio. No terceiro? É, mas no terceiro todo mundo vai pular, só eu que não. Não, mas... Aí eu vou também. Ele joga bem de boa, ele tem lançador pra jogar. Vai gravar. Não, tem problema. É longe, velho. Você não... Ô, olha. Vamos contar quantos passos vai dar? Ô, não, pra galera do vídeo. Só pra vocês verem. Vamos lá, ó. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, tinta e oito, trinta e oito, trinta e nove, passo. Mas sem contar quantos da recepção, né? Não, de lá dá entrada até aqui, tem que cair daqui pra frente, é 39, 40 passos, é daqui, daqui da onde nós estamos, ó, pra frente tem que cair, aqui já dá pancada. Você vai emendar, ô Pedinho? Eu emendo lá daqui do outro. Ah, você errou, rapaz. Vai lá que é ali, depois ele, depois ele é maior. É embaçado, é pior do que esse. É, é pior do que esse. Pronto, galera, saltou o triplo, aí vem aqui pro high to fly, high to go, high to way. Bora, pessoal passando a rotativa aí, ó, com o tratorzinho, chama, os pedacinhos de asfalto ali, ó, pra galera rir, é o delírio. Você tá doido, aí sim, hein, galera. Carro doido de 4,5,5,5,5,5,5. O triplo já ficou tranquilo agora, ó, velho. Não, o triplo ficou de boa. Esse daqui é feio, pra bater lá na cabeça lá, velho, ó. Bora lá ver. Como é que é, Leicilipe? Esse daqui é grande, hein, galera, olha. Vai encaixar aqui, descendo aqui, é ruim. Aí. Beleza, vamos ver aqui a pista aqui, ó, terminar de ver, pra vocês entenderem ela, que a gente já finaliza aqui, ó. Bom, aqui eu nem sei, velho, eu vou ver o que que o povo vai fazer pra eu inventar a moda. Mas o Kai já pulou 3 aqui, velho, 4 não tem como, não tem? Não vai não, 4 não vai. Eu acho que não vai. Mas o Kai, e se vier acelerando tudo, pra passar? Ah, acho que vai, hein. Pois é. Mas deixa eu explicar, olha a lateral da pista pra você ver, ele é bem curtinho, o problema é que ele é cabiçudo, dá medo é nisso. Pode ser o que for, filho, olha lá de baixo pra você ver. Não, parça, mas aí. A gente vai tá, quando a gente tiver com o capacete na cabeça. É grande, hein, galera, beleza. Saltamos aqui a sequência, babababá, fizemos a curvinha ali, a mesinha, vai pra lá, outra, acho que é um king ali, um kingzinho. Faz um kingzinho, faz a curva ali das árvores, volta, outro king, fez a curva, um king parando, aí vai pra sequência de duplo. Lá na sequência de duplo não é volta, galera. O resto aqui é bem de boa, ó. Ó, mesinha, papo, estão passando o pé de papo, passaram a rotativa agora, voltou, fez a curva aqui, foi pra lá, e ali na frente a sequência de 2-2. Vamos lá, galera. Saltou, saltou o salto ali que nós não gostou. Faz a curva lá. Saltou a mesinha, bem reta aqui na reta. Essa parte aqui vai afundar, né, essa parte vai dar canaleta pra cacete buraco. Passou o kingzinho pequenininho ali, fez a curvinha, voltou. Esse kingzinho aqui é um pouquinho menor, ó, essa curva aqui é voltando, velho. Voltando, voltando, voltando. Bora ver como é que vai ficar aqui, se vai formar canaleta. O pessoal vai ter que molhar bastante aqui pra dar conta. Agora, esse king aqui, velho, virou uma parede, olha aqui. Nó, isso aqui chega para a moto. O bom mesmo é de vir atrás de alguém aqui pra passar nesse king, velho. A hora que o cara desenha que você tá atrás, que ele acelera, mas é um tufo de terra que o cara come, velho. Enfim, top. Vamos finalizar, galera. Passou o 2-2, fez a curva, tem um opcional ali por dentro e por fora. Os dois saltos tem king, o de dentro joga mais pra cima, o de baixo joga mais pra frente. Ali tem um rollerzinho. Pula 2-2 aqui, não tem muito o que fazer. Subiu e aí já vai pra chegada, acredito eu. Bora lá pra ver. E finalizar a pura volta aí. Pronto, galera. Passou o 2-2, subiu aqui essa subida. Faz a curva. Já vem pra chegada ali, que é um duplim. Que é aquele que eu mostrei pra vocês no início. E vai pra curva da largada e pega a retona novamente. E pau, vambora, hein. Chama, filhão. Galera, vou tentar postar bem antes esses vídeos, tá? Alguns vídeos de treino eu vou ter que deixar pra postar depois. Então, justamente pra quê? Pra adiantar o lado de vocês e vocês conseguirem acompanhar o máximo... Com o mínimo de prazo possível de diferença entre a corrida e até vocês assistirem os vídeos, tá bom? É isso aí, então. Fechou? É nóis, meu filho, outro filho aqui, Pajarito, chegou. E vambora. Chama no grau aí. Se puder, curte, compartilha, né? Deixa aquele comentáriozão aí pra gente saber o que vocês estão achando da nossa série aí no Brasileiro. É nóis, vambora aí. Se Deus quiser, é um finalzão de semana abençoado aí pra todo mundo. É nóis. Tamo junto e... Quinta-feira, molecada. Na sexta nós estamos soltando vídeo aqui, ó. Acabei de editar. Era pra ter dado mais aqui. Mas eu... Senão vai ficar tarde demais, ó. Quase oito horas da noite. Não dá não. Vambora. Uma toca ali, ó. Nossa, velho. Ficou top demais. Fiz um reels no Instagram. Bombou. No. Lindo, hein? Dois temposa. Vambora. Dois temposa. Dois temposa. Dois temposa. Obrigado.